O que é que sabem os aplausos? O dever cumprido, o amor. São alimento? São. Ai, são, são. No palco esqueces-te que já perdeste pessoas que amavas? Muitas das vezes lembro-me, mais do que nunca. Cantas para eles? Sim, muitas das vezes. Eu adoro interpretar. E cada canção para mim tem uma história. Algumas delas que não fizeram parte da minha vida, mas muitas delas que sim. E então é inevitável nos lembrarmos. Teste o seu amor que perdeste? Não. Ainda não tenho essa capacidade. Como é que é lidar com um amor de 10 anos que se perde? Sem como, nem porquê? É completamente diferente se perder um pai e de uma pessoa, como eu disse na VT, de uma pessoa que queria estar aqui. E eu não percebi, nem consigo perceber até hoje. Nunca deu sinais de nada? Nada. Do seu desespero, da sua tristeza? Nada, 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 nada. Eu nunca percebi nada. Nunca houve nada que me dissesse assim. Aliás, estamos a falar de um cavalheiro, de um senhor. Que nunca quis aparecer. Nunca, nunca. Aliás, era uma das coisas que ele mais me pedia. Tu adoras aparecer, mas eu não. Por favor, respeita isto. Muito respeitado. Sim. Era sempre o nosso trato. Era sempre o nosso trato, não é? Estamos a falar de um cavalheiro super comedido, com palavras encantadoras, que me abria a porta sempre. Mais daí que tu? Sim. Um cavalheiro, em todos os sentidos. Um pai? E tu nunca pensas... Um pai? Não, pai, não. Não. Não estou a perguntar de uma pessoa. Podias-te rever? Não o via dessa maneira, não o via dessa maneira, mas foi uma pessoa que me ensinou muito. O que é que te ensinou? Muito. Olha, por exemplo, eu adoro história. Tu também. Adoro. Adoro. E eu ao mudar-me para cá, depois quando comecei a namorar com ele, eu fui a sítios que ainda não tinha ido. Trabalhava, estava sempre no Idols, ou a fazer programas de televisão, ou estava com o meu irmão, ou ia para aqui e para lá. E ele foi a pessoa que mais despendeu tempo para me levar aos museus, ao panteão, ao mistério de Jerónimos, a todas as sítios que eu via nos livros de história, sabes? Então ele ensina muito. É um homem que te acrescenta. Que te acrescentou. Acrescentou, não. Ele moldou-me de uma maneira incrível. Ensinou-me tanta coisa, transmitiu-me valores, maneira de estar, como estar. Respeitou sempre a tua diferença, a tua exuberância? Sempre. Sempre. Porque certeza que não é um homem nada exuberante. Nada. 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 Isso é muito interessante. Sim. Quis sempre estar na sombra. Sim. E ainda bem. Acho que ele estava certo. Ajudou-me a seguir um caminho, um caminho correto. Um caminho médio. Muito daquilo que eu sou hoje, devo a ele.